Qual o felino mais forte do mundo? Você responderia, o tigre ou o leão? Mas na realidade a onça-pintada, pantera-onça, é o maior felino das Américas e o mais forte do mundo. Sua mandíbula pode abater grandes presas, como crocodilos e jacarés. Com uma força de 1350 a 200 psi, equivalente a 270 kg.